E aí galera, sejam bem-vindos! E hoje a gente começa com a pergunta do Diogo Henrique Pereira Sampaio, lá de Birigui, São Paulo. Ele fala o seguinte, alguns dias atrás eu vi uns vídeos seus sobre equipamento PX e fiquei fascinado pelo mesmo. Realmente, quem nunca viu, nota que é uma coisa muito diferente do habitual. Estou tirando indicativo de PX e tenho algumas dúvidas e gostaria que você me desse algumas opiniões de especialista. Não sou bem especialista, sou mais um nesse mundinho, um abrãozinho de areia, tá bom, Diogo? Pois, admiro muito o seu trabalho e sua bancada de equipamento. Muito obrigado. Tenho um Palio Fai de 2014 e gostaria de colocar um rádio PX no mesmo, porém não sei qual certo o equipamento comprar. Você tem que ver o seu objetivo. Se você quer fazer canal 5 AM, se você for um cara que viaja muito, eu acho mais interessante você ficar no AM. Você tem o Nidem Pro 505, 520, tem até o Berket, são rádios homologados, mas compactos. Você pode também comprar um Hanover BR-9000 e utilizar, mas depende de espaço. Eu acho que o Hanover no seu caso não vai funcionar. Agora, o que vai funcionar para você é você reconhecer o seu lugar. Você está começando agora? Beleza. Você quer fazer amigos? A sua cidade tem QAP? Como que funciona? Comece a analisar o que tem em volta de você para ver se você vai se inserir. Se você não é o tipo de cara que viaja muito e na sua cidade não tem um QAP, de repente não é interessante você fazer uma estação móvel. É interessante você montar uma estação base, preparar um equipamento, comprar uma fonte, uma antena mais potente. Porque aí você vai fazer transmissões DX internacionais ou é aqui dentro do Brasil mesmo. E são características diferentes de estação, tá ok? É você que tem que avaliar o que você quer. Procurar saber na sua cidade se tem demanda, se tem pessoas. Aí sim você vai ver o que você faz. Se for viajante, canal 5 com certeza. E a galera vai se divertir muito, tá bom? A antena viu um vídeo seu que é melhor para carros atuais. É Slim Bold. Não é Bolt não, é Bold. Da Steel Brice. A Slim Bold, ela foi fabricada pensando naquele cara que usa botina, que usa rádio compigrade. Aquele cara assim, que usa o uso bruto mesmo, entendeu? Ela é a única antena que eu posso te falar de boca cheia que... Ela não perde nada para a Maria Mole. Nada, nada, absolutamente nada. Então, embora eu goste ainda muito da Maria Mole, A Slim Bold, ela chegou para poder arrebentar a boca do balão. Não tem jeito. Ela não tem... Sabe, top. Então, ela é para rádios mais potentes. Ela não vai melhorar a sua transmissão. Ela não vai reter a transmissão de rádios potentes. Mas ela não vai melhorar a transmissão do seu rádio se ele for um rádio de 4 watts. Ela não melhora, tá bom? Mas a dúvida principal é o rádio. Porque no meu carro não tem muito espaço. Fiquei em dúvida em dois modelos. O BR-9000 e o Nidem Berkett 980. Os dois têm as mesmas funções. E qual tem mais potência? O Hanover. Não tem nem dúvida. Hanover. E o Hanover, se você quiser, eu coloco ele realmente com potência. Muito melhor você trabalhar o Hanover do que trabalhar o Nidem. Eu acho o Nidem e a recepção dele incrível. Mas é um rádio limitado, 40 canais. Eu prefiro o Hanover. Vai de encontro a minha parceria comercial. Mas é um fato. O dia que meus parceiros comerciais trouxeram equipamentos que batam o que tem no mercado. A gente pode até falar. Ó, o outro bate igual. Mas não bate o Hanover, ele é melhor. Não tem jeito. Desde já um abraço para você também. Espero que você se inscreva em nosso canal. Eu não vou te dar conselho para você se lascar. Simplesmente isso, tá bom? E tem também aqui o Rafael Nunes. Olá, alemão. Lá, vai a pergunta. Existe uma altura ideal para a antena em uma estação fixa? Rafael e demais companheiros que nós acompanham aqui no canal. Eu vou explicar um negócio para vocês. Antena de HF não é altura. Tem amigo nosso lá de São Paulo que adora montar torre, montar não sei o que. Porque, gente, vai do local, vai do ambiente. Por que as melhores estações de destino do planeta são em pequenas ilhas no meio do oceano? Porque, sabe, muita água em volta, água salgada. Então, vai muito terreno. Se o seu terreno for um terreno seco, não adianta você fazer um aterramento de um quilômetro de fundura. Não adianta nada. Você vai ter que encher a sua antena de radiais, lotar de radiais. Porque você não tem o plano terra, né? Eu sempre falei no plano terra da estação. Sempre falei para o pessoal aproveitar a edificação. Mas o negócio não é tão simples assim. Você tem que, dependendo do terreno, se for na beira da praia, mesmo bem na beira da praia, você não tem que se preocupar tanto com radial. Você tem que se preocupar realmente com aterramento. Mas e se não for no ambiente que tem praia? Se não for no ambiente que, sabe, não tem, não é o certo. O certo é, eu tenho que ir lá para poder avaliar. Isso não é assim, sabe? Ó, vou montar aqui uma puta antena, vou pôr uma torre, vai transmitir. O caralho que vai, não vai transmitir. Você pode ficar com uma puta estação. Ah, se não ficar bom, pôr uma botina. Não resolve. Se você for observar uma antena de uma broadcast, tudo bem, ela vai com 1 kW, 2, 50 kW. Ela tem radial virado para tudo quanto é direção. Porque depende de radiais. As maiores rádios comerciais que existem são coladas assim, em beira de praia. Porque eles precisam disso. Eles precisam da água salgada para poder fazer o radial. Então, é muito complicado. Então, não adianta você pensar na altura. A altura da antena é 5 metros acima do melhor plano terra. E o melhor plano terra, ele é subjetivo, porque ele depende desses fatores. É na beira da praia? Não. É... Você tem um aterramento super, hiper, mega bem feito? Não. Como é que é o negócio? A antena tem quantos radiais? 4, 5? Qual o tamanho dos radiais? O tamanho real, perfeito, para um radial de uma antena 5 oitavos é 2,60 m, 2,70 m. A Estilbrás, o radial dele é 1,20 m. E a Estilbrás é a melhor antena telemercado. Então, o que você precisa? Você precisa entender que o negócio está mais antena. O segredo está mais antena. E na localização dela, de como que você vai fazer, como que você vai proceder isso, do que qualquer outra coisa. Então, esse negócio de antena alta, quem te falou isso, vendeu para você uma ideia falsa, que quer te vender serviço, isso não existe. Se você não quer ter amolação, você coloca a sua antena 5 metros acima da edificação e se tiver dúvidas e se tiver realmente a fim de investir nisso, aí você me propõe em off, eu vou te passar as coordenadas e você se vira. Eu não vou te cobrar para poder fazer isso, mas você tem que estar realmente disposto a descobrir a melhor forma de ter um bom rendimento da sua estação. Aí sim, depois que você tiver um bom rendimento da sua antena, você pode... Você pega um rádio com o upgrade e coloca lá, ele vai falar nos poucos de um montão de imbecil que fica operando o gabutino por aí. É simples assim. O segredo está na antena, tá bom? Se ligue nisso aí. Existe uma altura real? Bem, já respondi. Mora em localidade com ausência de para-raio por perto. E existem poucas árvores. Tenho receio da minha antena servir de para-raio nessa região. Cara, eu quando não estou utilizando equipamento, eu desconecto. Não vou desconectar aqui o meu vídeo, para te mostrar aqui, mas está tudo desconectado. Eu não deixo nada conectado. Eu morro de medo de raio, entendeu? Eu não dou mole. Não está usando? Simples. Desconecta. O tempo ficou feio? Desconecta. Por que você vai ficar pagando para ver? A natureza é muito forte, sabe? Tem as intempéries, a gente não tem que ficar na reta. Você sabe que se você ficar num campo aberto ou perto de árvore, em tempestade, você pode morrer, porque pode ficar um raio na cabeça. É a mesma coisa aqui. Você vai ficar pagando para ver? Você vai ficar confiando na ferramenta? Sai fora disso, cara. Não fica brincando com a sorte não, está ok? Está ok, Rafael? Um grande abraço para você. Um abraço a você que nos acompanha no nosso canal. Se inscreva. Envie sua dúvida para pxjf.com.br. Aguarda um pouquinho, porque é muita dúvida. Eu fiz o vídeo com essas duas questões, porque eu sabia que eu ia ocupar um pouco mais o tempo. Está bom, galera? Um abraço. Conta com o seu like. Tchau.